O agravamento das condições da economia brasileira está na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para uma análise do cenário da economia nacional, entrevisto Samuel Pessoa, professor e pesquisador do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, acabamos de ver o ministro Levi mais uma vez defendendo a aprovação do ajuste fiscal e o interessante hoje é que, além dele falar da necessidade do corte das despesas públicas, de mais impostos, num dado momento ele estabeleceu a comparação com o que fez Fernando Henrique Cardoso naquele período de 1997, 1999, quando havia também ali uma crise e houve a necessidade de medidas consideradas mais duras. São comparáveis os momentos da vida do país, o respaldo que o país oferece para o enfrentamento da crise? Essas duas realidades, em tempos tão diferentes, dá para fazer a comparação? Eu acho que dá. Eu acho que tem, principalmente no fronte fiscal, tem muita semelhança, sim, entre 1999 e 2015. Apesar da situação hoje me parecer ainda pior do que aquela. Mas, de fato, lá como agora, a gente tem um problema fiscal estrutural mais dramático, que é uma dívida pública que cresce em bola de neve. E uma dívida pública que cresce em bola de neve torna muito difícil as pessoas terem horizonte. Porque alguma coisa vai ter que acontecer. Ou um monte de gastos vai ter que ser cortado, ou um monte de impostos vão ter que ser criados, ou a gente vai para a reinflação, a gente vai para a inflação de novo. Como a gente não sabe direito a solução que vai se dar para essa inconsistência, que é uma dívida pública que cresce em bola de neve, isso paralisa a economia. Então, a gente tem que solucionar esse problema. O Fernando Henrique Cardoso, lá em 1999, ele solucionou esse problema, fazendo alguns cortes de gastos, mas principalmente por meio de uma enorme elevação de tributos. Quase 3 pontos percentuais do PIB de nova carga tributária. Ele reequilibrou a economia e aí foram as bases para esse longo período de crescimento que nós tivemos. Agora, aumento de carga tributária, mais imposto em cima da população, sem reformas estruturantes, professor, isso faz sentido? É uma bela pergunta. Se a gente olhar do ponto de vista de longo prazo, não faz sentido. Por quê? Porque nós temos essas inconsistências do Estado brasileiro, que acabam se expressando numa dívida pública que cresce em bola de neve, elas estão muito associadas a um conjunto de regras de elegibilidade, diversos programas sociais, a diversos programas que nós mesmos criamos, não só a elegibilidade, mas também valor dos benefícios, que fazem com que o gasto público cresça mais rapidamente do que o produto há 23 anos. Tem sido assim pelo menos desde 1991. E eu começo em 1991 porque simplesmente é um ano que eu consegui ir para trás nos dados. Talvez se eu tivesse uma base de dados melhor, o problema tivesse começado um pouco antes. Então, nos últimos 23 anos, o gasto público tem sistematicamente crescido além do produto constantemente. A gente resolveu até hoje esse problema só por aumento de carga tributária. Eu acho que desta vez só aumento de carga tributária não vai ser possível. A gente vai ter que passar por uma rodada de aumento de carga tributária, me parece que é inevitável, mas para negociar isso junto com a sociedade vai ter que vir junto um pacote de reformas estruturais em que a mais importante delas é colocar a idade mínima para a Previdência. Agora, professor, com os dados negativos que têm sido alardeados da economia, o boletim Fox toda semana, mas não traz notícia boa. É isso, dá uma sensação de muito desalento e de entendimento que a curto prazo não tem solução à vista. Entretanto, a presidente Dilma, na semana passada, surpreendeu quando ela disse que ela estava vendo uma luz ali no fim do túnel. Eu pergunto, o senhor enxerga essa luminosidade ou que nós estamos adiante de um apagão sem condição de superação a curto prazo, a não ser que, de fato, as tais medidas duras sejam implementadas? Me parece que a presidente, acho que melhorou, acho que de duas semanas para cá, uma semana para cá, acho que ela começou a coordenar melhor a política, tudo muito no início, difícil fazer. Acho que o impeachment ficou um pouquinho bem mais para frente, mas sendo muito otimista, o que dá para a gente enxergar é que ela consiga colocar alguns esparadrapos. CPMF eu não acredito, acho que é muito difícil ela criar as condições políticas. É estigmatizada, não é, a CPMF? E é uma emenda constitucional, tem que ter dois terços, ela não vai conseguir isso. Então, acho que ela vai aumentar a alíquota de um monte de coisa, CID, um monte de coisa, vai ser ruim, mas vai gerar uma certa calma. Mas o que pode ser a tal luz que a presidente diz que enxerga? É alguma coisa um pouco acima de crescimento zero para 2017. É uma luz muito distante e muito fraquinha. Essa crise é dramática. Se do ponto de vista fiscal ela tem algumas semelhanças com o período 99, segundo o mandato do presidente Fernando Henrique, do ponto de vista de crescimento econômico não tem nenhuma semelhança. Esse ano a gente vai recuar 3, o ano que vem provavelmente a gente vai recuar 2, o ano passado a gente cresceu 0. Então, no triênio, 14, 15, 16, a gente vai perder 5% de crescimento. A população cresce 0,8. 0,8 vezes 3 a 2,5, 2,4. No triênio, 14, 15, 16, o produto per capita vai recuar 7,5. No pior momento do FHC, no pior triênio dele, 97, 98, 99, recuou 1,8, alguma coisa assim. No período cover, 90, 91, 92, recuou 7,8. Ou seja, nós estamos no meio de um recuo da atividade econômica que, do ponto de vista per capita, guarda a semelhança com o triênio do presidente Collor de Mello. Um dos piores períodos da história econômica brasileira. Agora, com o agravante, no momento em que vivemos, né, da tríplice crise que vivenciamos, a política, a essa da economia, que o senhor descreveu aí também com números nada animadores, e a ética, a questão da corrupção, né, com os resultados da operação Lava Jato, que mostra que isso aí é de um volume de desvio de dinheiro inimaginável, mas é a realidade. O senhor acredita que só com superação da crise política é que se pode reverter as demais crises, tanto a econômica ou como a ética? Eu acho que a crise ética, ela já está sendo superada, quer dizer, as instituições estão funcionando muito bem e os casos estão aparecendo, né, eu acho que a crise ética é fruto de uma certa lentidão que o sistema político tem para adaptar as suas práticas à mudança do país. O país vai melhorando e o sistema político demora para mudar as suas práticas, aí a justiça vai e pega todo mundo e as pessoas têm que mudar. Então, eu acho que a crise ética, ela tem uma dinâmica própria e ela vai se solucionar. Evidentemente, ela contamina tanto o político como o econômico, eu acho que muito mais o político do que o econômico. Agora, a saída do problema fiscal, que eu acho que é a maior trava, porque é o que está gerando uma incerteza imensa e dificultando a recuperação... Depende da superação da crise política. Depende. Depende. E por isso que eu disse que o máximo que a presidente Dilma consegue fazer, no meu entender, são alguns esparadrapos para empurrar com a barriga até 18, porque os nossos problemas são estruturais. Se é verdade, no meu entender, que esse grupo político que está à frente do Executivo Nacional há 13 anos é o grande responsável por nós estarmos nessa situação, dado que nós estamos nessa situação, simplesmente tirar ela e colocar alguém em outro não vai resolver. A sociedade tem que entender a natureza do problema, o sistema político tem que mexer suas correias e fazer as reformas estruturais que nós precisamos. Eu acho que não tem clima para fazer isso nesse governo. Então, a gente vai de esparadrapo em esparadrapo. Eu acho que a trajetória da inflação vai cair bastante o ano que vem, porque esse ano vai ser 10, o ano que vem deve ser 6,5, 7. Mas ela estabiliza e eu não consigo enxergar hoje, onde eu estou, inflação na meta nos próximos três anos. Agora, é interessante, o senhor usa essa imagem de esparadrapo em esparadrapo, então uma terapia mais lenta e progressiva. Entretanto, tem muita gente que está acreditando que a medida tem que ser radical para a superação da crise política, seja pelo impeachment, seja uma renúncia da presidente Dilma ou um amplo entendimento nacional suprapartidário. O senhor acha que a saída por uma solução radical, impeachment ou renúncia, seria melhor para o país? Bem, eu acho que do ponto de vista econômico, no médio prazo, a saída da presidente e Temer assumindo a presidente, acho que desanuvia um pouco, melhora. E eu acho que não resolve. As pessoas que estão olhando para um possível governo Temer, como foi o governo Itamar, eu acho que vai ser bem diferente. Por quê? Porque lá nós tínhamos uma série de problemas estruturais, mas além de um problema estrutural, a gente tinha um problema monetário, muito grave, da inflação, que é um problema que foi resolvido só no Ministério da Fazenda. Não teve que fazer grandes consertações lá. Mesmo assim, teve que fazer um monte de coisa. Mas o problema monetário, ele tem uma natureza mais técnica. Agora não, agora não tem problema de natureza técnica. A técnica, a reforma da Previdência, é fácil fazer. Mudar a regra do salário mínimo é fácil tecnicamente resolver. Hoje, de sair dos nossos problemas, eles têm todos eles uma economia política muito complicada, que não era o caso do governo Itamar. A questão chave era mais técnica. Então, eu acho que desanuvia, eu acho que melhora, mas não resolve. E o acordo suprapartidário, encerrando, o senhor acha possível? Eu acho muito difícil um acordo amplo, suprapartidário, que não seja precedido de um processo eleitoral franco em que as disputas políticas ocorram claramente e se converse com a sociedade com muita franqueza a natureza dos nossos ajustes estruturais e como que nós temos que resolvê-los. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigada. Obrigada.